Você lembra dos carros quadradões de antigamente? Você já se perguntou por que os carros dos anos 70 e 80 eram mais quadrados e a partir dos anos 90 começaram a ficar mais arredondados? Lembra do Gol Quadrado, que evoluiu para o Gol Bolinha? Este efeito está relacionado basicamente com três fatores. Tendências de estilo, economia de combustível com a melhora da aerodinâmica e novas tecnologias que permitiram aos fabricantes projetar e criar formas curvas mais facilmente. As linhas suaves e aerodinâmicas dos carros não são uma novidade dos últimos anos. As décadas de 30, 40 e 50 se caracterizaram por carros com curvas suaves e bonitas, mas era muito mais uma questão de estilo e não eficiência. Um exemplo é o Fusca, criado na década de 30. Na década de 30, as inovações da Chrysler com a aerodinâmica ajudaram a lançar o Chrysler Airflow em 1934, que foi revolucionário em comparação com os veículos da época. Porém, a aparência avançada causou estranheza para os consumidores e o modelo teve uma baixa aceitação pelo mercado. Com isso, a indústria percebeu que grandes modificações de um ano para o outro não seriam bem aceitas pelos consumidores. Havia investimentos em aerodinâmica, com curvas mais suaves e baixo coeficiente de arrasto, mas eram aplicados mais em carros de luxo e carros esportivos. Na década de 40, um americano designer de carros levou referências do design aeronáutico para a indústria automobilística. Mas projetar curvas para melhorar a aerodinâmica requer cálculos complexos, e o processo de fabricação dessas formas arredondadas também é mais complexo e caro em comparação à fabricação de peças com linhas mais retas. Até a década de 70, o preço mundial do petróleo era muito baixo, então os consumidores não se preocupavam muito com a economia de combustível. Os cálculos mais complexos de projeto aerodinâmico, juntamente com o maior custo do processo de fabricação e o baixo preço do petróleo, caracterizou essa era com carros grandes, potentes e quadrados. Basicamente, eles eram projetados como três caixas, o capô, a cabine e o porta-malas. Com exceção de alguns, claro, como o Fusca, herança da década de 30. Na década de 70, o mundo passou por uma crise do petróleo, com uma acentuada alta do preço do petróleo causada em 1973 pela Guerra do Yom Kippur, entre os árabes e os israelenses. Em 1979, pela Revolução Iraniana. Nesta época, o Brasil importava 70% do petróleo que consumia. Durante as crises, o petróleo chegou a subir mais de 40% em um ano. O preço da gasolina acompanhou a alta. A crise levou as pessoas a adquirirem veículos menores e mais eficientes energeticamente. Mais alto o preço do combustível! Pô pessoal, vambora! Olha aí o jornal! Olha aí o jornal! Olha o jornal! Saiu o jornal! Vamos embora! Extra! Extra! Chegou o Fiat 147! Chegou o Fiat 147! Começou então, na década de 80 no Brasil, a produção de carros com motores de menor potência. Mas essa década ainda foi marcada pelos carros quadrados, herança dos anos 60 e 70. Logo no início da década de 90, foram introduzidos no Brasil os carros 1000 1.0 e os flex. A crise do petróleo da década de 70 também fomentou uma pesquisa relacionada à eficiência aerodinâmica dos carros, a partir da década de 80, buscando uma redução do consumo de combustível. Quanto maior essa eficiência, menor a potência necessária para movimentá-lo e menos combustível irá consumir. A eficiência aerodinâmica pode representar 60% da potência necessária para manter um carro em movimento a 100 km por hora. Na prática, a eficiência aerodinâmica total do carro vai depender da multiplicação de sua área frontal pelo coeficiente de arrasto. O coeficiente de arrasto quantifica a força gerada pela resistência do ar, que tende a puxar o veículo para trás. Ele considera a forma do veículo e com que fluidez o ar pode se deslocar por ele. Quando o ar colide contra os cantos mais quadrados dos carros, criam-se bolsões de ar turbulento. Isto aumenta o coeficiente de arrasto. Curvas mais suaves reduzem as turbulências e com isto o arrasto. No final da década de 80 e início da década de 90, quando os computadores começaram a ser usados para projetar o design dos carros, ocorreu uma grande mudança na indústria. Os computadores possibilitaram simular testes de aerodinâmica em ambientes virtuais, testando inúmeros cenários sem os riscos de custo dos experimentos anteriormente realizados no mundo real. A evolução do sistema de produção da indústria automobilística também ajudou a reduzir os custos de fabricação de peças mais complexas em larga escala, como aquelas mais arredondadas que tanto vemos atualmente nos carros. No Brasil, os carros mais aerodinâmicos chegaram na década de 90, um pouco mais atrasado em relação aos outros países do mundo. As curvas logo viraram tendência e novamente se espalharam por todas as categorias de veículos. Este foi Integrando Conhecimento. Gostou do vídeo e quer acompanhar mais? Curta e inscreva-se no canal, temos vídeos semanais. Clique também no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos, o nosso país precisa mais de ciência. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho